Qual é o seu nome? Cidênis. Dona Cidênis, qual foi o grande acontecimento, o grande milagre na fogueira santa da senhora? Qual era o problema que a senhora tinha dentro de casa? Era com uma pessoa, uma pessoa que eu gerei dentro de mim e quando chegou aos 19 anos, começou a me dar dor de cabeça, virou a cabeça. Saía para o mundo, passava de dois dias fora de casa, eu não sabia o paradeiro, se envolveu com outras pessoas. Na prostituição? Na prostituição, usava a droga, manifestava terrivelmente dentro de casa, eu não dormia... Coloca a foto, por favor, pode colocar. Fala. Eu não dormia à noite, quando chegava o sábado, era o pior dia para mim, porque eu já sabia que quando ela saía e quando ela voltava, ela já vinha manifestada. Então, eu comecei... Brigava com a senhora, discutia ou não? Ela nunca discutia comigo, mas não me ouvia. Eu falava com essa pessoa, ela não me ouvia. Então, quando chegava o sábado, era horrível para mim, porque eu já ficava pensando alto às horas da madrugada a não dormir, porque já chegava manifestada dentro de casa. A senhora chegou a pensar, quando eu estava aqui na igreja, chegou a pensar em desistir de lutar por ela? Nunca. Nunca desisti. Nunca. Para mim, a palavra desistir não existe para mim. Nunca. Vinha a fogueira santa. Vinha a fogueira santa. Fiz uma fogueira santa, comeu tudo. Na época era três mil. Peguei o meu salário, tudo que eu tinha, joia, subi, e com a certeza que Deus ia me abençoar nessa fogueira santa. Eu tinha a certeza que quando eu descesse, eu ia ter a resposta na vida dessa pessoa. Eu, sempre eu dizia, meu Deus, eu vou subir nesse altar, eu vou subir e vou descer com a certeza. Ou o Senhor muda essa pessoa, ou então o Senhor pode tirar, porque eu não quero ela desse jeito, porque não foi assim que o Senhor me deu. Eu não gerei ela desse jeito, eu não aceito. Agora, quando a senhora colocou, subiu no altar, a senhora colocou o seu sacrifício e também a pessoa no altar. A pessoa no altar. Coloquei. Cadê a foto? Aquela pessoa ali. Aquela pessoa lá. Agora, cadê aquela pessoa? Está aí? Está sim. Tudo bem, minha filha? Tudo bem? É essa pessoa aqui? Não, senhor. É essa. Oxê. Coloca lá. Aquela ali é ele? Não é ela, não? Não, é ele. Ele. Qual o seu nome? Cleiton, bispo. E aí? Como é que faz? Olha lá. Você imaginava? Hã? Quem não imaginava? Bispo, eu não imaginava que era. Hã? Pois é. É o poder de Deus através da fogueira santa de Israel. Precisa falar mais alguma coisa? Mesmo assim, você viveu essa vida quanto tempo? Sim, senhor, bispo. Eu vivei essa vida durante dois meses. Dois anos, na verdade. Dois anos. Dois anos. Assumido assim, dois anos. Eu saía, me envolvia com qualquer tipo de pessoa, ia para tudo que era lugar, participava de orgias, a minha vida era completamente destruída. Foi assim que eu cheguei na Universal, desse jeito. Para mim, a prostituição era o que eu tentava fazer para substituir o vazio que existia. Hoje eu estou como obreiro, sou obreiro, casado com ela. Ela, na verdade, é minha esposa hoje. Eu amo minha esposa. Hoje eu sou motivo de orgulho da minha mãe, da minha família. E eu digo para todo mundo que está ouvindo aqui, se alguém está lutando por alguém, hoje eu tomo conta do Força Jovem na minha igreja e eu aprendi o que é lutar por alguém. Porque quanto mais a gente diz que compra a briga daquela pessoa, mais o diabo se levanta, parece que mais as coisas pioram. E eu digo que é nesse momento que a gente tem que perseverar, tem que continuar. Porque se não fosse elas lutando por mim, talvez eu não estaria aqui hoje. A mesma coisa eu digo para você que luta por alguém. De repente pode ser você a única esperança que aquela pessoa tem. Seu nome? Andresa. Vocês estão casados há quanto tempo? Há um mês, hoje a gente está fazendo um mês. Está em noite de mel? Senhor. É? Sim, senhor. Está feliz? Muito feliz. Vocês namoraram há quanto tempo? Um ano. Um ano? Sim, senhor. Eu pergunto para você, para fechar, qual foi o valor que a senhora sacrificou no altar? Três mil, eu não entendo. Isso era sacrifício para a senhora? Para mim era meu tudo, larguei, esqueci o que eu devia, esqueci minhas contas, eu fosse sincera, eu não fiquei com um centavo nem para comprar um pão para me comer, mas o pessoal se preocupava com roupa, sapato. A minha visão, isso era, para mim não era nada, minha visão era ver meu filho transformado como um homem de Deus. Uma pergunta para acabar, com esses três mil reais que a senhora sacrificou, juntando toda a sua vida, toda a sua sobrevivência, pagaria a transformação dele? Pagaria nada, não é nada, para quem pensa que é tudo, para mim não era nada, hoje vale a pena, gente, aqui ó, a vitória é aqui, onde eu achei a minha, se meu filho é o homem que é hoje, foi aqui nesse altar que eu vou conseguir. Está ligado. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.